Vamos lá! Ai! Onda aqui você já, olha vocês tentar casar mas, oi, que assim você me olha já! Vai acelhar Taylor, anda... Why e são u disappointes? Por março nuagem num relax. Porquê cê? Parense? Mas, onde? Uh! Porraña fez trabalho dizendo Sabbathm lodge sua? Todos nós! Vale explicandoricting Pachação complete Quando eu te divertir Dizem a gente no chão. Dizem a gente no chão. Dizem a gente no chão. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. Dizem a gente que não sabe. Dizem a gente. A gente, a gente vai falar assim. Vais ali! Poffe em uma dama chandola. Gostei, o chandola, é! Não, porque não é uma dama, é! Poffe em chandol, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ela se ame que bateu, ela nos chiquei cedo na chino, ela está me chico, as ele usou, aí ele está me chico... Eu me lembro, a a chiste... Co que eu vou fazer? Tira que errar o seu barco? Então ele é debola. A var errado? Falei, não estou, tudo estou, tudo estou. Falei, estou estou. Meu Deus, meu Deus... A gente araba te aérea troca a gente. Não. Ah, não, gente, mano, não. Eu não consigo o que você pára, não sei. Ah, não, não é isso? Eu que você pode me dar. Eu acho que você pode me dar. Ah, não, não sei! Eu acho que não fiz. Você me dá, eu acho que não. Coração das 아guasmas . . É isso aí que tá bem, morro, é isso aí. É isso aí, tá? É isso aí. É isso aí, é isso aí, morro, é isso aí. É isso aí agora? É isso aí, é isso aí. Love um pra環状. Lançando que você quer. Klaça a Yeah. Usou! Uh, eu acho que humilhado. Gente se você quer analisar alguma coisa. Tבע, tudo bem? Ua, uaça. Estame um relaxado do 3, por favor! Seja muito bem. Um abraço com ele! Passado o忘am. Mas quem não fica a minha história, eu não quero falar, pois eu não quero falar. A gente não quer falar um dia com um dia que você está dizendo que eu não quero falar. Gente, eu não quero falar. Eu quero falar que você não quer falar. Eu quero falar. Olha, o cara, eu quero falar. Nós vamos falar que nós estamos fazendo isso. e o que é isso? Seus meus alunos me assistem! Nós somos para ser aqui onde foram conquistosos e se värmeste desempenhos em um grande peça! Em um grande peça! Não apenas se avisa. Temos que, nos conheçorev, nós nos conhecemos. Nós, queridos ou queridos? Nós, são nossas alunas! E nós, somos aqui. Aí esse bairro diz que não te exchange. O que você acha que não achou? Há quatro. Às vezes que você vai ouvir. O que você faz, vai vir! É uma técnica que não acontece. É uma técnica que não existe hoje. É uma técnica que não existe hoje. Fique sem técnica que não existe hoje. É uma técnica que você está aqui. O p c cái qui l Não, 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 não. Nachtla saiu de rada com chocolate, Narva some cognac, whisky, shampoo, São moltecas... O que é o shampoo? É o mas?? Eu sou do mas... Mas o mesmo vou fazer? Mas o mesmo depois, Onde está a mulher? O que? O o o o o o o? O co? O o o o... O o o o o o o o! O o o, o o o o o o, Como a mulher diz... O senhor? O? Seém. Cheu cara! Rubem e semeco. Numa chamada! Cheu cara! Para o Roxas, teus, cheire dele? Tu é um poço, cheire, cheire da nossa! Cheire, oido! Cheire, oido? Cheire! O que o senhor problema é? A ananas, barananas! O que você sona? Será que você não é uma coisa? Não, 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 não. Nossa! Nossa! Não, só aí has que eu já falo de mim. O que você está repitando? O que você está fazendo distração? Ei, com que eu tô aqui no é預明 efetivamente. Eu vou remember, a mio gaze está fechando você. Eu já tenho que lembrar, o háculo wszem Rick resultar. Eu já tenho que lembrar com o rei do pesco breve. Porque na minha casa está fechando ele. Você começa a pensar que está fechando você. Da, só me aquarium? Mas primeir o mesmo. Mas não há uma obra que saia. Não, não! Aralho! Tira! Há! Vasco! Você vai me ver, porque você está na minha casa, porque você está no seu cabelo? Mas você está no seu cabelo? Você vai no seu cabelo? Mas você está na minha casa, e você está no seu cabelo? O que é que eu quero fazer? Não, não, não. Então, eu deixei. Tachaca, e-mail, tachaca. Eu vou te ensinar. Como você me fez? Eu vou te ensinar. Eu quero te ensinar. Saibasa, e-mail, e-mail. Me do. Me do. E-mail. Em. Mas você me ouve. Mas você conhece, é o plano de você? Sim. Ficou? Ficou? Ficou. Mas você me ouve. Pena no próximo ano. Pena no próximo ano. Eu não posso muito se pegar. A gente vai c pitchar lá, mas vai texak sair. A gente vai lá, Meio, não. Figue claro. Fiquei atrás, Fiquei atrás, Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Não, 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 não... Não, não, não! Assim, cristalagem, tudo lá. Ora, fazia, maria, mora de vidro a pestaña. Não, não me sou, gente, não. Fazia, mora de chuar, ser meu dono chuar. Não, 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 não. Porque me pare, maria, me amanhã. Vaz, pourquoi? Quem quer ficar, por favor? Porque eu também chicas, ai... Ele, desniversa por Morte, depois đó ! Vaz, a restou da vida doo-f�enho. O transferente Doo, higa, vacqui, não, 我 sinto a 문. Dos e três anos no trashão, Crimega. Você não está a vicôs, não tem item de vivência, Não, 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 não. Mas é a minha forma, a gente não tem. A gente não tem. Mas é a minha forma, a gente não tem. Nos quatro, o domingo, jogou. Não jogou na penteira. Há de loucura, nunca é nada. E, de cima, tudo, mano. Bosta é o que eu fiz, não é? Não, não é? Não, não é? Os filhos, caras, 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 caras! E a gente, com um salão, e a gente, com o salão!